Olá meu povo, hoje a dona Zilda vai estar falando um pouco para vocês da romã, dos benefícios, tanto ela em fruta como ela em folha, em chá, e isso que também pode fazer garrapada, também pode fazer, mas a fruta é melhor porque ela tem a semente, ela já tem as propriedades, mas só que essa que está verde, eu já tenho ela colhida e vou falar para vocês dos benefícios, que bem esse aqui é essa romã, inclusive eu tenho um chá que eu já fiz para o nosso amigo e a fruta dele abaixou, ficou uma beleza, conversando com ele ontem, abaixou de 6 a 7, abaixou para 2 pontos, só que não é isso ainda de hoje, esse de hoje pode estar em outra forma, mas ela também tem o mesmo benefício, então hoje a gente vai falar da romã, todo mundo que puder ter um pé dessa árvore, dessa densa no seu quintal, né, é muito importante, tanto na fruta como na folha, hoje a gente vai estar fazendo ela em forma de garrafada, tá bom? Então vamos preparar para fazer a garrafada, Fih? Vamos lá. Aqui a gente tem esse pé, tem outro pé lá embaixo, tem outro pé aqui em cima, né, Fih? Esse que está alto, já não está dando nem para pegar mais, eu preciso podar ele, né, e faço várias mudas para dar para o meu povo também, né. Vamos preparar então? Aqui ela que já está secando, mãe, isso? Ela já está, como que está falando correto, Fih? Desidratada. Você sabe por que ela está nesse saquinho aqui? Eu vou explicar porquê. Esse eu peguei ele de um pé alto, aqui que a dona Zilda faz. Daí com o pé muito alto, eu não consegui pegar mais as com o cabinho, o cabinho se amarra lá e dá tudo bem, e como não tinha o cabinho dela para amarrar, ó, eu fiz esse pedaço aqui, desse tecido aqui, fiz um buraquinho, amarrei e deixei pendurado. Ela já está desidratada, vou por aqui, que tipo, eu vou usar aqui para pegar, eu faço álcool e depois, né. Essas são as formas, ela era graudona, mas daí vai secando, né, vai desidratando, ela vai perdendo o líquido, né, e perde o tamanho. Então, é bom sempre pegar ela madura. Deixa eu descartar aqui, Fih? Pegar minha ajudante aqui. A gente vai fazendo e vai falando para vocês os benefícios depois, para que a dona Zilda usa essa garrapada aqui. Eu não tenho, porque esse dia eu já fiz, já, já passei ela para frente, ó, pega álcool. Vamos limpar ela. Depois daqui ela já vai direto para a garrafa, né. Opa! Aqui na nossa tábua. A cama você pode pegar assim e já fazer o chá dela. Mas o chá você tem que fazer todo dia. E se você for guardar para fazer e você não tiver ela fresca, você pendura ela ali desse mesmo jeito, uma varanda assim, sem pegar sol direto, deixa ela enxugar, coloca em saquinho de papel, saquinho de pão, né, e saquinho de papel. Pão hoje também tá vindo saquinho de... Vamos ver como é que tá essa aqui, né. Então vamos cortar ela. Essa é dura. Já desidratou bastante, mas ainda tem líquido, mas não tem importância, porque esse líquido é o suco da fruta, né. Esse tem que cortar menor. Acabou aqui na boca da garrafa. Ele já tá aqui 23 dias. Tudo isso e ainda não secou totalmente. Você viu que coisa? Eu vou tirar esse embiguinho. Ele é um pózinho preto, né. Esse embiguinho que ele não deixa entrar, é, bichinho. É importante, então, escolher uma garrafa de boca larga, né. Uhum. Tem que ser. Então, pra essa garrafada, são três. Tá aqui a minha garrafa de boca larga. A Dona Zilda já sabe o que eu faço, então já sei o tamanho, né, Fih? Ó, né. É, ó. A garrafada, ela vai. Três romã. Bem madura, né. Não pode ser verde. É esse tamanho de romã, mas tem umas romã que a gente encontra num supermercado bem grande, né, mãe? Relação enorme, né? Acho que basta uma, né? Mas... Não, tem que ser três. Mesmo sendo grandes? É, é uma... Uma tradição. Uma tradição. Três romãs. É igual o que o pessoal faz de virado de ano, né? Não, não. Isso aqui é benção. Virado de ano... Superdição. Superdição. Isso mesmo. Dona Zilda não acredita, não, Fih. Pode enfiar o que você quiser dentro do bolso. Começo. Você não correr atrás nas coisas. Não cai do céu dessa forma, não. Tem que trabalhar. Tem que batalhar. Dona Zilda não joga nem no teto essas coisas. Nunca jogou. Loteria. Loteria, é. Nunca. 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 Olha o palco. Tem que aproveitar tudo. Tem que passar aqui o álcool. Tudo que você for usar, passar o álcool, né, Fih? Quanto de suco? 23 dias aí, né? Talvez ele tenha que desperdiçar um pedacinho dessa, né? Nossa, é um pozão, né? Vamos ver. Vamos ver aqui. É natural, né? A gente descarta esse pedacinho. Mas não é bichado nem nada. É velha natureza, né? A gente tá fazendo aqui sem... Pelo pão dela ali, eu já sabia que tem essa... Tô bem mais, né? Tô bem mais, né? Faz parte da... Acho que podia pegar uma outra menorzinha, amor, pra poder... Tá. Eu não vou, desfavor. Não, mas dá pra usar assim, filho. Vou colocar a menorzinha de pra... Não tá... Não sim, mas só pra poder dar a quantidade aí do que você tirou agora. Isso. Não vou... Ah, sim. Ah, pra vocês viram, tá? Né? Eu não vou aproveitar o suco dela que tá aí aqui dentro. Tá vendo, ó? Uma sementinha mais escurinha, que a gente vai consumir. Esse aqui é alimento. Quase da natureza. A Romã, é bom ter ela sendo desidratada, boa, ter ela engarrapada, porque ela não dá o ano inteiro aqui na nossa região. Ela dá muito em dezembro, janeiro, até fevereiro, tá um pouco. Agora aqui, né, já estamos em maio. Então, já não tem... É difícil ter. Olha, olha só. Olha, é bom ter. Olha aqui, hein? Olha aqui, tá? Olha aqui. Olha aqui, tá? Não tem aqui aqui. Vamos nessa outra Essa aqui já tá limpa Mas tá perfeito Vamos ver Ó Minha garrafa é grande Você não vai pôr ela inteira? Hum? Vai pôr ela inteira? Boa Não tem necessidade de eu pegar outra Porque aproveitou Mais da metade Significa as três aqui Mas vocês irem, né? Deixa eu tirar essa Como que pode, né? Todo esse tempo aí E ela não perdeu todo o líquido, não? Que carcaça boa ela tem, né? Vou segurar esse líquido Vamos pegar outro Ah, essa aqui tem um cabinho Mas eu não tinha três ali, não sei Tinha, eu tinha um pedaço Não, mesmo Esse aqui faz ponta, né? Tá bom O que que vai agora? Nesse aqui Antes eu faço esse aqui Vinho branco seco Ah, esse pode ser o seco, né? Esse sim, não Mas tem coisa lá Ah, deixa eu falar outra parte Só que nesse Ele vai mel Né? A nossa benção Mel com romã, né? Então Que é bom pra garganta também Isso Mas a romã Pra que que a mãe tá fazendo? É pra garganta, né? Eu pus esse mel pra esquentar um pouco Pra ele entrar um pouco Dona Zilda Não tem micro-ondas, né? Não, tá? Liberar o ar dele Que macaco velho, ó Eles colocam cinco colheres de sopa de mel A dona Zilda vai colocar Meio direto aqui mesmo, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Colher generosa Maneiras de contar com a dona Zilda Maneiras práticas É, cinco colheres de sopa, né? Três romãs Cinco colheres de sopa E agora o nosso vinho branco seco Ai, que bonito que fica, né? Pô, desculpa a bagunça hoje Mãe, por outro É assim, né? Você abriu a caixinha de surpresa Então sempre Se você quiser fazer Deixa aí o Geralmente quatro, né? Eu vou Não vou colocar todo o vinho Eu vou Dar o balanço nela aqui Pra misturar Ornel Não dá vontade de tomar? Dá mesmo Você sabe É Não, e parece ser gostoso, né? E é Quem disse que não é coisa Não é delicioso Em Israel Quando o padre Pedro Foi calar Tomou muito suco De romã É delicioso Não sei se um dia Vou chegar a tomar Sucola de Israel Quem sabe Nada é impossível Nessa vida Enquanto a gente Tá de pé Nessa vida aqui Tudo é impossível Não é mesmo? Só trouxe Foi chá de romã? Primeira Entre Deus, né? Trouxe, mãe Foi chá de romã? Só trouxe De Santa Terezinha? De Santa Terezinha? É Não, a rosa branca Eu trouxe a rosa branca Do jardim de Santa Terezinha Não Não é isso Só trouxe chá de romã Quando a senhora foi Lembra? Caixinha Caixinha Isso Mas não foi É, foi de algum lugar Que eu fui Então é isso Agora Eu deixei a fim Que eu faço a fita aqui Eu vou deixar ele curtindo Dez dias Eu não vou alterrar Como eu costumo De alguma coisa Porque isso aqui é semente Mas não é semente seca É semente molhada É porque vocês aí Não vão ter esse espaço Que eu tenho, né? Então você deixa aí No campo escuro Aí de sua casa Embaixo da fia Do armário Por dez dias E começa a tomar De preferência Em jejum De manhã Equivalente A umas duas colheres de sopa E à noite Né? E agora Pra que esse remédio? Né? A gente fala remédio Porque remédio mesmo É Benção, né? É a benção É a benção, né? Pra garganta Pra É É bom pra retardar O envelhecimento Né? Pra pele E Pra próstata Né? Muito bom pra próstata também Mas eu vou estar falando Mais pra frente Pra você De outro tipo Que a gente está adquirindo Ela pra próstata Outra maneira Que daí não é engarrafada Não é em vinho, né? Daí É um É um É uma coisa que você pode tomar Que não vai álcool Tá bom? Então a próstata vai ser Então a Romã Também quer Pra curar a próstata Um amigo da gente Pra quem conhece Que o seu ditinho Joana Né? Ele tomou E eu fiz Levei pra ele Ele tomou Ele tomou a primeira parte Não chegou nem a tomar a segunda Como já era a hora De ele fazer o exame Já estava marcado Agendado, né? O médico ficou assustado Caiu sim Mais da metade Né? Deus abençoe Que ele fique bom Que ele seja curado Né? Pela fé de Deus Como também A Romã Mas não é engarrafada É de outra maneira Tá bom? Então é isso, meu povo Essa é mais uma agarrafada Da dona Zilda, né? É... Espero que vocês Que foram adquirindo E recebam Tenha essa... Esse resultado Que a gente está tendo E é isso, meu povo Então, muito obrigada Pela atenção Até o próximo vídeo Ou receita E fique com Deus Música 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 Música